Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Falange. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Rian e o Ruyter. Eles que estavam de rolê aí no shopping, mané. Acabou dando dinheiro aí pra galera que tava presente lá no shopping. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem. Mas antes, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E agora, pega só a visão. Pra quem não sabe, o MC Rian acabou de comprar uma casa nova e uma mansão, né, mano? Dá aí mais de dois campos de futebol. Eu fiz um vídeo falando aqui no canal, pra quem ainda não viu, eu vou deixar no card final aí, beleza? Pra vocês verem. Dá uma assistida aí que tá muito da hora. Mostrando um pouco o tamanho lá. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Deixa aquele like pra fortalecer. Você que não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!